Oi gente, tudo bem? Essa maquiagem aqui foi a Nina Secrets que escolheu pra mim. Sim, a Nina criou um filtro no Instagram e como a gente é sempre viciadinho nesses filtros, eu resolvi trazer aqui como vídeo pra vocês ao invés de só postar lá nos stories, tá bom? Então, a maquiagem foi toda, o filtro que escolheu, desde a base até o cílio postiço e o batom, então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se vocês quiserem eu posso até tentar trazer de outras formas, eu já tenho um vídeo aqui no canal que vocês escolheram a minha maquiagem e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo pra mim e as redes sociais vão estar aqui abaixo pra vocês me acompanharem por lá também. Tá saindo o challenge pelo menos aí a cada 15 dias lá também, tá bom? Eu espero que vocês gostem e vamos lá conferir como que foi o passo a passo dessa maquiagem. Bom, então vamos começar. Eu já tô aqui com o celular e o filtro da Nina colocado no Instagram e eu vou fazer os vídeos e vou colocar aqui na tela pra vocês, tá bom? Então o primeiro passo do aplicativo é a base, então eu já tô com a pele hidratada e eu já apliquei um primer aqui porque minha pele tá muito ruim esses dias, então sem primer eu acho que fica muito ruim a maquiagem, tá bom? Então vamos começar pela base. Aqui na base eles dão leve ou rebocão, então vamos ver o que a Nina vai escolher. Rebocão. Então o aplicativo escolheu rebocão, então eu vou ver uma base aqui com a cobertura mais pesada. Eu vou fazer uma misturinha e eu vou usar a base Skin Perfection da Eudora, essa é a cor Beige Claro 2, é a minha cor. E eu vou usar a Soft Matte Beige 2 da Ruby Rose, que também é a minha cor. As duas têm uma cobertura bem alta, mas elas têm texturas diferentes, essa aqui é bem mais grossa, essa aqui é bem mais líquida. E eu acho que elas combinam bem, eu já usei várias vezes essa combinação e eu gosto bastante. Normalmente quando é uma cobertura mais pesada, eu prefiro utilizar um pincel primeiro e depois vir com a esponjinha, porque aí o pincel realmente me dá a cobertura e a esponjinha depois assenta toda a base e deixa bem polido, tá? Então eu vou misturar elas aqui, ó. Esse pincel aqui é da China, tá? De um kit da China, então ele não tem marca, ele não tem número. E eu vou começar a aplicar do centro do meu rosto, indo pra extremidades, porque aqui no centro é onde eu quero que se concentre a maior quantidade de produto. Lembrando que reboco não é muito produto, e sim uma base de alta cobertura. Então se você precisa usar muito produto pra fazer reboco, é porque aquela base não tem alta cobertura. Ela vai ter uma cobertura média, de leve pra média, mas exatamente uma cobertura alta ela não tem. E se você precisa usar muito produto pra ter essa alta cobertura, então ela não tá cumprindo o papel dela. O que você vai ter é realmente muito produto no seu rosto. Por isso que tem gente que às vezes fala que não aguenta ficar com muito produto no rosto, que sente, né, a maquiagem. Óbvio que você sente que você tem alguma coisa no rosto. Mas eu acho, pra mim pelo menos, quando aquilo começa a incomodar demais, ou o produto não é bom, ou tem produto demais no seu rosto. Então ó, essas duas bases já me deram uma bela cobertura aqui. Cobriram até uma espinha que eu tenho aqui, ó, que tá até roxa. Passar um pouquinho mais aqui no centro, aqui ó, no nariz, porque é onde a base sai mais fácil em mim, tá? E vou descer aqui pro pescoço. Ó, o que eu disse pra vocês. Eu não apliquei muito produto aqui na minha plaquinha. E olha quanto produto sobrou, tá? Então, vou repetir. O reboco não é muito produto, e sim uma base de alta cobertura. Então aqui eu já tive a cobertura alta, e eu não preciso usar todo aquele produto. Inclusive isso é desperdício, então eu prefiro que eu coloque um pouco, e tenha que colocar mais um pouco de produto ali na plaquinha, do que usar demais. No caso agora, esse produto vai pro lixo, tá? E com a esponjinha da Mari Saad, eu vou assentar essa base no meu rosto. Eu nunca uso só o pincel pra aplicar base, principalmente de alta cobertura, porque eu nunca sinto que os pincéis realmente deixam um acabamento bonito, tá? Eu acho que a esponja consegue assentar bem mais, consegue deixar ela... No caso, essas aqui que são em efeito mate, parece que eu sinto que a esponja tira a luminosidade delas, aquele excesso, sabe? Bem aqui abaixo dos olhos aqui, ó, pra não ficar acumulado. Óbvio, depois a gente vai passar o pó. Não sei o que ela vai mandar fazer, eu acredito que vai passar pó. Principalmente produtos com alta cobertura, eles tendem a precisar de mais pó, né? Porque eles normalmente acumulam tanto aqui, quanto aqui na pálpebra, por ser produtos com maior cobertura. E ó, viu que eu passei o dedo aqui? Então ele tirou um pouco do produto por conta da alta cobertura e a falta de um pó. Vamos pro dois. Aqui, o filtro, ele mostra passos, tá? Como se fossem passos aqui, não vai dar pra vocês enxergarem aí. Mas ele mostra passos pra serem feitos, que você possa construir sua maquiagem. Então o da base foi o passo 1. Tá coçando? Agora vamos pro passo 2. O passo 2 é corretivo, e aqui fala líquido ou cremoso. Então vamos ver qual corretivo que ela vai escolher, líquido ou cremoso. Cremoso. Então ela escolheu o corretivo cremoso, eu vou usar a minha paletinha de corretivos da... Tá? Essa aqui é a cor light. Eu vou usar os dois primeiros aqui, que são os mais claros, pra fazer a iluminação do meu rosto, tá? Eu vou usar um pincel assim. É do mesmo kit daquele da base. Ele é da China. Não tem marca. Eu vou misturar mesmo aqui, ó. E vou começar a depositar aqui, ó. Fazendo aquele Vzinho. Eu vou chegar até bem o cantinho do olho aqui, ó. Pra iluminar bem essa parte. E vou descer bem a lateral do meu nariz aqui, ó. Como o meu nariz é um pouquinho mais avantajado, pra eu poder deixar ele um pouquinho mais fino com a maquiagem. Vou descer esse triângulo aqui, ó. Até o final do meu nariz. E subir aqui, ó. Fazendo o Vzinho normal. Aplicado abaixo das olheiras, eu vou fazer a iluminação do meu rosto. Eu vou... Eu vou achatar um pouquinho o pincel aqui, ó. Pra aplicar aqui no centro do meu nariz. Vou trazer aqui no queixo e na testa. Por enquanto, nesses pontos. E vou com a esponjinha fazendo... É, esfumando aqui ele, né. Esse corretivo, ele tem um pouquinho mais de cobertura. Eu não indico muito corretivos, assim, cremosos. Pra quem já tem a pele um pouco mais marcada, tá? Da idade ou... Ou, às vezes, meninas mais branquinhas. Normalmente, bem mais branquinhas, né. Tem as linhas de expressões muito marcadas. E esses corretivos evidenciam mais ainda, tá? Então, eu recomendo aí um corretivo líquido quando é nesses casos. Eu não vi o filtro antes, tá? Então, eu não sei como que vai funcionar a questão do contorno. Eu acho que vem agora no próximo passo. Mas, o corretivo está aplicado. Agora, o terceiro passo. O terceiro passo é pó. E o quarto passo é o contorno. Então, vamos pro pó. Pó solto ou pó compacto. Pó solto. Adoro. Que bom, Nina. É... Como a pele tá bem reboco... Ou o pó compacto. Realmente, o pó solto é o melhor nessa ocasião, tá? Se fosse uma pele mais leve, eu não ligaria de ser um pó compacto, não. Mas, como a base aqui tá muito, muito pesada, o pó solto, ele vai dar uma matificada a mais. O que, pra mim, é importante, porque minha pele é muito oleosa. Eu vou usar uma esponjinha assim, ó. Essa aqui é da MAC. E eu vou usar o Eye Powder, da Bruna Malheiros. O meu é na cor Light. Esse aqui eu vou usar somente na região dos olhos, tá? Eu já tirei o excesso aqui, ó, de corretivo que acumulou. Que eu falo pra vocês que tem que tirar. E vou depositar esse pó aqui, ó. Onde eu apliquei corretivo, principalmente, eu vou depositar pó. Mas, aqui na área dos olhos, vai ser só esse. Aplico uma quantidade razoável, porque aí o que vai acontecer? A pele, a base e o corretivo, eles vão sugar o que for necessário do pó pra poder matificar, tá? E vou passar aqui no nariz. Vou passar em todo o nariz, tá? Pro restante do rosto, eu vou usar meu pó da Florenza. Esse aqui é o Beige Claro. Com a mesma esponjinha, eu vou pegar o pó. Vou aplicar aqui, ó, na mandíbula, porque ainda vem o contorno. Ou pode não vir o contorno, ela que vai escolher, né? Em volta da boca. Em volta da boca e nariz, normalmente, é onde a base sai mais fácil. O meu nariz, por exemplo, eu tenho rinite, então eu fico muito mexendo no meu nariz. Por exemplo, agora tá coçando tudo aqui, ó. Então, a vontade é passar a mão. A boca, você vai falar, vai beber água, às vezes vai comer, também vai sair, né? E aqui na testa, um pouco mais do pó. Pronto. Eu vou deixar esse pó agindo aqui, fazendo o baking, pra matificar bem, tá? A pele. E, enquanto isso, a gente vai pro próximo passo. O próximo passo é o 4, que é o contorno, como eu disse. E aqui tem sim ou não. Então, a gente pode ou não fazer o contorno. Espero que sim, porque a barata tá muito reboco. Vamos ver. Sim, sim. Graças a Deus, ela quis fazer o contorno. No contorno, eu vou usar meu trio de sempre, da Eudora. Eu vou usar, principalmente, esse aqui, ó. Eu, normalmente, misturo os dois, mas hoje eu quero usar um contorno mais frio. Então, eu vou usar esse aqui. Como vocês podem ver, está no fim. Eu preciso comprar outro, porque se isso aqui acabar, eu vou ficar muito triste. Eu gosto muito desse contorno aqui. Tanto que eu nem tenho outros produtos de contorno, porque é aquele negócio. Quando você gosta de uma coisa, você tem medo, às vezes, de comprar outro, gastar dinheiro com o outro, em vez de gastar com o que você gosta e se arrepender, né? Eu vou usar o pincel da Mari Maria e vou fazer um belo contorno aqui. Onde eu não apliquei pó, tá? Pro contorno não acinzentar. Eu vou vir bem aqui nas têmporas, ó. E vou esfumando já. O contorno podia vir antes, né? Porque aí eu poderia ter aplicado antes do pó. Eu não gosto de aplicar contorno, blush, essas coisas depois do pó. Eu acredito que o aplicativo é feito do jeito que ela se maquia, né? É a ordem que ela faz a maquiagem dela. Tá vendo? O contorno, ele não pega tanto, principalmente por ser um pó solto aqui, ele não pega tanto. Pra quem quiser ver... Acabei de quebrar. Agora eu tenho que pedir outro mesmo. É... Pra quem quiser ver um vídeo completo de pele, eu vou deixar aqui nos cards. Lá é um passo a passo total de uma pele reboco. Ou também eu vou deixar aqui, pra quem quiser ver, um vídeo de maquiagem mais natural pro dia a dia. Eu vou aplicar um pouquinho de contorno aqui, ó, abaixo da minha boca. Pra dar um destaque a mais no lábio, tá? E agora eu vou tirar o excesso de pó pra conseguir continuar a maquiagem. Vou usar um pincel grandão, assim. Pra gente conseguir fazer o contorno do nariz, tá? Por isso que eu tirei o pó. Pra fazer o contorno do nariz, eu vou usar outro... Pra fazer o contorno do nariz, eu vou usar um pincel pequeno de esfumar. E vou usar o meu Harmony da MAC, que ele é mais natural, sabe? Ele é mais leve. Então eu consigo dosar melhor a mão aqui pra fazer o contorno. Bom, eu fiz um leve contorno no nariz, porque o meu nariz tá descascando. Ou a minha pele tá começando a ficar ressecada por conta do frio. E olha que a minha pele é oleosa. E mesmo hidratada e com o primer, tá difícil de segurar uma base aqui. Então eu fiz um contorno bem leve pra não ter risco de eu ficar sem base no nariz, tá? E agora a gente vai pro passo 5. Tá dando problema no filtro? Passo 5 é o blush. Aí vai ser um blush natural ou chinelada. Chinelo! Chinelo! Adoro! Eu vou ter que usar esse daqui porque eu tô amando esse blush. Infelizmente ele não tem mais pra comprar, mas amo. É o Bem Garota da Duda Fernandes. E pra ficar bem chinelada eu vou usar o pincel MS2 da Marissa Adi. Que ele é um pincel meio chanfra, assim ó. Só que ele é usado aqui. Então ele dá a impressão que ele vai aplicar mais produto, sabe? E como esse blush aqui é bem pigmentado, eu sei que ele vai aplicar bem. Ó, vou trazer até o nariz. Fazer aquele truque que todo mundo tá gostando de usar agora. Calma que vai parecer demais, mas depois com a maquiagem toda feita, dependendo do que for fazer nos olhos, vai ficar bem estilo Mário Saad de blush mesmo. É, vamos pro sexto passo. É o iluminador. Então, ai, tomara que seja bastante. É dia a dia ou eu cheguei a... O que ele fala, tá? Cheguei. É, a Nina quer bem um reboco aqui na minha cara mesmo. Pra ser um bem cheguei eu vou usar o novo meu, que é o Diamond Light da Florenza. Ele é um iluminador solto. E ele é mais... Ele é meio prateado com rosa. Ele não é em tom dourado ou algo assim, sabe? Eu vou pegar um pincel que eu uso pra aplicar iluminador. Esse aqui é o A11 da Macrylan. E eu vou pegar com cuidado e vou... Ó. Não sei nem se ele vai combinar com esse blush. Mas acho que sim. Ele é bem frio. Vou trazer até aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Algo bem natural. Um pouquinho aqui. Aqui. Nos lábios. Ela pediu cheguei. E teremos o iluminador cheguei. Mas como... Pra mim isso aqui ainda é pouco. Porque ele é mais cintilante, tá? Ele não tem brilho. Eu quero um pouquinho de brilho. Então eu vou usar o outro. Da Florenza, que é o Shine Glow. Tá? Porque ele tem mais brilho. O brilho não vai ficar tanto aqui porque a pele já está selada. Por isso que eu gosto de usar o iluminador antes. Mas eu vou... Depositar aqui, ó. Conseguem ver? Esse aqui eu sempre só uso aqui nas têmporas, tá? Não uso no nariz, nada. Porque é puro glitter, tá? Vocês, agora eu passo o set. Sombra. Vai falar sombra neutra ou colorida. Então, vamos ver. Colorida. Não acredito. Tá até engraçado. Porque parece que a Nina sabe o tipo de maquiagem que eu gosto. Os filtros, no caso, tá? Então vamos ver. Que paleta que eu vou usar. Acho que eu já até sei que paleta que eu vou usar. Pelo menos uma delas. Vou usar a paletinha da Ludurana, que é bem colorida. E talvez use a da Mari Saad também. Não sei ainda como que eu vou fazer. Gente, se vocês estiverem escutando um barulhinho no fundo, é porque tem um ventilador ligado aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou com uma esponjinha tirar o excesso aqui, ó. Como eu disse, sempre acumulo um pouquinho. E antes de aplicar a sombra colorida, como eu sempre faço, eu vou aplicar o meu Harmony pra ajudar no esfumado, tá? Ele é... Por ele ser mais neutro e tudo mais, não vai deixar a sombra grudar tanto aqui que eu não vou conseguir esfumar. Porque sombra colorida é aquela coisa. É um pouco complicado pra esfumar. Vou aplicar bem até próximo à sobrancelha mesmo, tá? Não tem problema. Eu não vi o filtro da sobrancelha ainda, estou nervosa. Porque só falta ela falar que não é pra eu preencher a sobrancelha. E eu vou trazer até um pouquinho pra fora aqui, ó. É quase imperceptível de ver ele aqui na pálpebra, tá? Mas dá diferença. Muita diferença na hora de esfumar. Bom, então vamos pra paleta. Eu vou começar usando o amarelo no meu canto interno, tá? É... Já tem mais ou menos uma ideia do que eu vou querer fazer. Eu acho que... Eu pensei em fazer um olho frio e um olho mais quente. Mas eu acho que eu vou fazer... É... Quente em cima e frio embaixo. Pra não ficar diferente os olhos. Eu queria fazer algo mais artístico, mas... Já vai ser, né? Por conta de ser colorido. Mas eu acho que eu vou gostar mais de fazer os dois olhos iguais, tá? Deixa eu só dar uma penteada na sobrancelha aqui, que tá me incomodando esses pelinhos pra baixo. Pelo menos a gente já vai ter mais noção de como vai ficando a maquiagem. Então eu vou usar um pincel de aplicação de sombras. Esse aqui é o E32. Da Ruby Rose. E eu vou usar a sombra amarela. E eu vou começar aplicando aqui, ó. Bem no canto interno. Ela não é muito pigmentada. Então eu vou construir camada dela aqui, ó. E eu vou fazer como se fosse um arco-íris, mas diferente, tá? Na verdade eu vou meio que seguir o círculo cromático aqui. Pra ficar algo bem harmônico. Vou aproveitar e vou tentar fazer outra coisa. Eu vou tentar usar todas as cores dessa paleta. Acho meio difícil até porque tem marrom. Preto. Mas pelo menos as cores coloridas, tá? Esse marrom, esse preto, pra mim não faz muito sentido aqui dentro dessa paleta, não. Apliquei o amarelo. Agora eu vou aplicar esse laranja aqui, ó. Com o mesmo pincel, tá? Só vou limpar ele. Tenha sempre uma toalhinha em mãos pra você ir limpando o pincel. Aí você economiza pincel. Eu vou aplicar o laranja. Tá vendo que não pigmenta tanto? Eu nunca tinha usado tanto essa paleta aqui. Qualquer coisa, depois eu faço um vídeo mostrando melhor ela, tá? E eu tô só depositando por enquanto, tá? Não vou me preocupar com o esfumado. Pelo menos por enquanto. Eu vou com o outro lado do pincel, vou limpar, tá? E eu vou pegar de novo o amarelo e aplicar aqui, ó. Só por causa do degradê do amarelo pro laranja. Mas não vou esfumar por enquanto. Se for mal, eu vou esfumar só no final. Apliquei o laranja. Vou vir pra esse salmão aqui, ó. Do lado. Tá? Com o mesmo pincel ainda. Depositei esse, já tem bem mais pigmentação, ó. Ele já se mesclou bem melhor com o laranja. Depois, no caso, tem muitas cores aqui muito parecidas, ó. Tipo, esses dois vermelhos são, pra mim, idênticos. Esses rosas aqui, ó. A única coisa é que esse é mais puxado pro vermelho e esse é mais puxado pro roxo. Mas é basicamente a mesma cor. Então vão ser cores que eu vou usar pra transição. Eu vou agora... Deixa eu ver... Eu vou no rosa. Eu vou nesse aqui, ó. Tá? Eu ia aplicar o rosa mais pink, mas eu acho que ele eu vou usar mais na transição. Olha lá. Esse aqui tá funcionando bem. E por último, eu vou usar o roxo. Tá? Esse roxo aqui. Eu vou fazer um... Um olho mais puxado. Vou até trazer já um pouquinho aqui a sujeirinha, ó. Já vou trazendo ele pra fora aqui, que depois eu vou esfumar, tá? Não se preocupem. Ó, tá caindo um pouco de sujeirinha aqui. Eu já vou vir com o pincel desses vassourinhas e vou varrer. Porque senão vai manchar toda a pele. É... Normalmente eu deixaria o pó aqui, pra não ter o risco. Mas como a gente já passou dessa parte e eu acredito que não pode voltar, eu só vou varrer. Então eu continuo com o rosa aqui. Vou trazendo ele bem pra fora. E agora eu vou esfumar tudo isso. Eu vou começar esfumando de dentro pra fora. Eu vou usar primeiro um pincel bem pequenininho de esfumar. Vou usar esse aqui da Macrillan, ó. Esse aqui é o 5 da linha WB800, que é um kitzinho que vem vários pincéis. Então, pra esfumar o amarelo pro laranja, eu vou usar esse laranja que tinha no meio aqui, ó. Não sei se ele vai funcionar muito bem. Ele é um amarelo meio mostarda, algo assim. E eu vou começar a esfumar eles aqui, ó. Mesclando bem. Ele não tá ficando de uma cor que eu gosto. Então eu vou pegar o amarelo mesmo. E vou dar uma esfumada aqui, ó. Porque ele tá ficando muito escuro, tá? Esse amarelo mostarda tá ficando muito escuro. Não é isso que eu quero. Eu vou até vir com o pincel que eu usei pra esfumar, fazer o meu contorno do olho. E vou dar uma esfumada a mais aqui, ó. Vou vir com o próprio laranja. Com o mesmo pincel. Esfumar os dois laranjinhas aqui, ó. Junto com o salmão. Depois eu já vou pegar o salmão. E esfumar ele aqui perto do rosa. Por que que eu tô usando um pincel pequenininho? Pra não subir mais do que eu quero aqui, tá? No caso, pra mim, tá no ponto certo. É... Cerca de 2, 3 milímetros abaixo da sobrancelha. Tá? Não quero que chegue tão próximo à sobrancelha. Depois eu vou vir com o vermelho. Tô seguindo as mesmas cores que eu usei embaixo, tá? Só aqui, agora, que eu não vou usar a mesma cor. Agora eu vou usar esse rosão aqui, ó. Pink aqui, ó. Bem pigmentado. Então, cuidado. Eu vou usar ele pra esfumar esse rosa mais escuro que eu usei aqui. E trazer bem pra fora. Vou pegar um pouco do rosa mais escuro. Pra fazer a continuação dele aqui. E vou trazer aqui, ó. Até a raiz do cabelo. Como se fosse um esfumado infinito, tá? Fazer o outro lado. Assim. E pra dar um acabamento melhor aqui, eu vou usar esse pincel aqui de esfumar L0, 136 da Dye Makeup. Com o próprio Harmony mesmo, eu vou pegar um pouquinho no pincel e vou aqui, ó. Esfumar as bordinhas aqui, ó. Pra dar um acabamento mais bonito. Ao invés de eu pegar mais sombra colorida e aí acabar, às vezes, perdendo a noção do pincel. Eu pegando o marronzinho, eu sei que eu posso mexer aqui, que as sombras não vão sair mais do que aonde eu quero que elas saiam. Aqui ficou um pouquinho diferente por conta daquela sombra mais mostarda. Então eu vou ter que pegar um pouquinho dela, porque aqui tá mais escuro, ó. Então eu vou pegar um pouquinho dela e escurecer aqui, ó. Pra ficar igual, né? Porque senão... Aí vocês viram que só deu fazer o esfumado do côncavo e já esfumou o resto? Nem precisei ficar tanto fazendo o degradê aqui. De qualquer forma, eu vou pegar o pincel que eu usei pra aplicar as sombras e vou dar umas batidinhas leves aqui, ó. Eu gostei também na paleta, porque ela... Por mais que dê um pouquinho de problema pra pigmentar a sombra, elas não saem, tá? Elas estão bem destacadas aqui. Elas não foram se apagando só porque eu peguei um pincel de esfumar ou porque eu coloquei outra sombra um pouquinho em cima. Eu vou pegar um pincel bem pequenininho. Esse aqui é do mesmo kit da Macrylan, só que é o 03. E eu vou pegar o amarelo de novo e vou depositar mais aqui, ó. Eu sinto que esse pincel aqui concentra mais. E eu vou aplicar até um pouquinho aqui, ó, seguindo o canto inferior aqui, ó. Porque o amarelo, ele é quente, né? Então ele vai... é... ele seguiu as cores quentes, mas eu quero que ele seja tipo uma continuação aqui pras cores frias. Já subo ele próximo ao laranja aqui pra dar uma esfumada. E vamos pra parte de baixo dos olhos. Na parte de baixo, então, eu vou fazer em cores mais frias. Aqui eu só vou ter um roxo aqui, quase preto. A paleta tá cheia de glitter porque eu devo ter usado em algum momento com glitter por perto, tá? Um azul e um verde. Eu vou começar pelo azul. Eu vou pegar um pincel de detalhes. Esse aqui é o M907 da Ruby Rose. E eu vou começar pelo azul. Aqui abaixo dos meus olhos já tá bem selado, então pode ser que ele não pigmente tanto, mas a gente vai ver. Eu vou puxar um pouquinho aqui, ó. Não. Na verdade, eu vou pegar um espelho. Vou pegar um outro espelho. E vou olhar pra cima pra depositar esse azul aqui. Nossa, pigmentou muito bem. Essa paleta é baratinha, mas eu acho que vale muito a pena, viu? E eu já vou puxar ele aqui, ó. Pra continuar esfumado de cima. O esfumado infinito, tá, gatinho? Depois dele eu já vou pegar o verde e vou aplicar abaixo do azul. Pra fazer o degradê aqui, ó. O verde já quase não vai aparecer porque ele é muito escuro, então ele não vai aparecer muito como verde, sabe? E vou seguir aqui o esfumado também. E por último eu vou usar o roxo. Eu não vou usar o preto, o marrom da paleta não, porque preto e marrom não são coloridos, tá? Então eu vou evitar. E eu vou usar o roxo bem aqui no canto externo, aqui ó. Que vai ser o degradê do azul pro rosa. Assim. E aí eu vou pegar um pincel de esfumar menor. Ah, pode ser até o mesmo que eu usei em cima. Eu vou limpar ele, o pincel pequenininho. E vou pegar um pouquinho mais do azul. Tirar bem o excesso. E esfumar aqui, ó. Se precisar pega mais sombra pra pigmentar, tá? Como cair o sombra aqui embaixo, eu vou varrer assim. Eu espero que ela me peça pra pôr um cílio postiz depois dessa. E vou fazer o outro lado. Bom, os olhos estão feitos, o colorido e tudo mais. Agora vamos pro próximo passo do filtro. Espero que... Deixa eu ver o que vai ser. Os olhos foi o passo 7. No caso a sombra. E agora o delineador. Se vai ter ou não, tá? Não é gatinho, nada assim. É só sim ou não. Então, vamos ver se vai ter. Delineador. Tô parecendo um pavão desse jeito, né? Sim, delineador. Delineador eu vou usar o meu de sempre, tá? Pra facilitar aqui. Eu vou usar a minha caneta delineadora da Eudora. E agora eu não vou falar e vou avançar o vídeo porque eu não consigo. Parece que gravar e fazer não dá muito certo. Mas o delineador vai ser assim, ó. Um pouquinho mais grosso, tá? Porque como tá subindo bem a sombra aqui. E um delineador fininho não combinaria muito com essa maquiagem por ela ser tão destacada, tá? Tem que ser algo, pra mim tem que ser algo um pouco mais, nada muito delicado, tá? Delineado feito não ficou muito perfeito, não. É, porque eu não consigo... Na verdade esse ficou melhor que esse. Sempre, né? Nunca vai ficar igual. Então eu não vou mexer muito pra não acabar estragando e virando tudo um delineador em vez de ter as sombras coloridas. E agora vamos pro próximo passo. Passo 9. Mas ele dá uma diferença na maquiagem. Muita diferença. Passo 9 é cílios, máscara ou postiços. Aqui eu vou acabar roubando porque eu não vou aplicar cílio postiço sem máscara. Senão não vai ficar bom. Ainda mais com sombra colorida que eu usei. Mas vamos lá. Os cílios postiços. Bom. Aqui é o seguinte. Óbvio eu vou aplicar os cílios postiços. Mas a máscara eu vou aplicar um pouquinho só pra poder deixar os cílios pretinhos, né? É... Porque senão vai ficar... Vai ficar muito... Não vai ficar legal o acabamento, entendeu? Vou usar a Turbo 5.0 de Eudora. Como eu disse, só pra limpar os cílios aqui. E deixar eles... Porque com a máscara, como eles ficam mais durinhos, é melhor pra aplicar o cílio postiço. Só assim, ó. Não dá nem pra perceber. É só pra poder realmente receber o cílio postiço e limpar os cílios aqui de baixo. E eu vou aplicar cílio postiço e já volto. Voltei com o cílio postiço aplicado. Eu optei em colocar um cílio bem mais discreto pra aparecer mesmo. E dar destaque mais pra cor dos olhos, tá? E preenchi minhas sobrancelhas, porque como no aplicativo não diz nada, eu deduzo que eu poderia preencher minhas sobrancelhas. Porque como que eu ia ficar com esse olho de pavão sem uma sobrancelha corrigida, tá? E agora a gente vai pro último passo. Na verdade são mais dois passos. Mas eu acredito que o último... Acredito não. Eu vi que o último é o batom e depois é tirar uma foto, tá? Com o último passo. Então agora a gente vai pro passo 10. Passo 10. Que é o batom e pode ser nude ou bocão. Eu acho que eu prefiro um nude hoje. Vamos lá. Nude! Nude! Então, já até sei que nude eu vou aplicar. A cola de cílio tá secando, tá? Daqui a pouco ela dá uma sumida aí. Vamos de batom nude. É óbvio que eu não poderia deixar de usar o nude da Nina. Que é pra maqui. Eu vou só aplicar ele normal. Eu vou só limpar um pouco minha boca aqui. Pra tirar o excesso de base. E vou aplicar o batom normal. Não vou nem passar um lápis. Ou passo um lápis. Acho que eu passo um lápis, né? Porque... Tá bem destacado a boca. Ou os olhos. Então eu vou passar um lápis. Eu vou usar o batom lápis nude de todo dia. Da Eudora. Bom, esse é o resultado da maquiagem. Eu ainda tô sentindo falta de alguma coisa aqui na linha dos olhos. Então eu vou aplicar um lápis, tá? Porque tá me incomodando. Parece que não tá acabada, entende? Eu acho que essas partes não tem no filtro. Porque ela quis deixar como algo livre, tá? Porque não é algo tão importante da maquiagem, né? Mas eu acho que tá fazendo falta aqui. Então, preto ou beige. Eu acho que eu vou aplicar só tipo um corretivo. Vou pegar o mesmo corretivo, tá? Aí já também fica dentro do que foi pedido. Vou pegar um pincelzinho de corretivo assim, bem pequenininho. E vou pintar aqui a minha linha d'água. Assim. Aí. Dá uma impressão do olho mais aberto. De algo mais... É... Trabalhado, sabe? Pra mim dá diferença. Posso até voltar com o rímel aqui, ó. E só pentear aqui meus cílios, tá? Esse é o resultado. Agora a gente vai pro passo 11 do filtro. O passo 11 é pronta pra arrasar. Então, vou só tirar uma foto aqui. E a foto vai tá aí na tela pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de eu fazer esse tutorial um pouquinho diferente. Gostei muito dessa ideia da Nina de fazer um... Um aplicativo... Um aplicativo não. É um filtro, né? Mas tá dentro de um aplicativo pra gente poder usar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou e quer que eu tente fazer novamente, talvez, às vezes, possa aparecer outro tipo de baquiagem que eu possa fazer, né? Algo mais leve ou mais neutro. É... Então, aí eu volto. Só deixar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo pra mim. As redes sociais estão aqui abaixo pra vocês me seguirem. E... Até o próximo vídeo.